Relato O Deformado Do livro Umbanda e Experiências Fora do Corpo De Pablo de Salamanca A partir deste relato, resolvi, na época, escrever todas as experiências extracorpóreas que vim atendo. Eu começava a entender que deveria compartilhar minhas vivências no astral com as pessoas interessadas. Desta forma, recuperei de memória todas as viagens astrais anteriores, pôndo-as no papel e, desta em diante, anotava-as assim que despertava, sendo à noite, de madrugada ou pela manhã. Naquela noite, eu fora deitar-me um pouco cansado. Resolvi apenas fazer um exercício de relaxamento, sem desejar projetar-me. Visualizei que minha cama estava forrada de folhas e ervas, para impregnar-me da cor verde, que na cromoterapia funciona, de forma geral, como vibração de limpeza, curativa e regeneradora. Fiquei longo tempo sem dormir, mas, no entanto, senti-me bem fazendo o citado exercício, até que perdi a consciência. Após minutos ou horas, não é possível definir, passei a ter um sonho comum. Eu estava assistindo à televisão, quando bateram à porta do apartamento. Fui atender e era um casal de amparadores, que eu conhecia bem, pois atuavam com frequência nas minhas atividades mediúnicas. Desci as escadas do prédio com a entidade feminina, uma mulher de cabelos loiros e olhos claros, e a masculina, um homem de estatura média, pele morena e porte atlético, sendo que a mulher ficou à minha direita e o homem caminhava à minha esquerda. Saímos do prédio e atingimos a rua em que eu morava, uma ladeira suave. Descemos a via juntos, como se eles estivessem me escoltando, pois eu permanecia entre eles. Estava feliz por estar com os dois, pois admirava o trabalho que eles desenvolviam no astral inferior. Nada conversamos no caminho, pois sentia um pouco de dificuldade de me manter lúcido. Acredito que eles estavam me sustentando energeticamente para que eu mantivesse um mínimo de lucidez. Então, chegamos ao nosso destino, que era a esquina da rua, onde nos aguardavam diversas pessoas, dentre elas o meu irmão projetado e um guia oriental, possivelmente de origem chinesa. A seguir, perdi a lucidez, pois passei a enxergar diversas imagens tipicamente oníricas. Um pouco depois, quando recobrei o raciocínio, já não estávamos mais na via pública, e sim num recinto fechado. O lugar parecia um velho depósito de escola ou algo parecido, pois estava repleto de cadeiras e mesas, empilhadas de forma um tanto desorganizada. O ambiente era mal iluminado e havia bastante poeira sobre os móveis e pelo chão. Eu não sabia o que estava fazendo ali, quando ouvi alguém falar. Ali, debaixo da mesa, há uma coisa ruim. Então, foram retiradas umas cadeiras e outros objetos, até que todos presentes, éramos 15 a 20 pessoas, puderam ver, debaixo da grande mesa, uma extensa massa disforme e escura. Esta massa, em seguida, flutuou lentamente para a frente em nossa direção. Era algo semelhante a uma nuvem cinzenta, bem escura. Automaticamente, todos nós entendemos que devíamos estender os braços para a frente, espalmando as mãos e irradiando energia sobre aquilo. Percebi que a nossa função ali era a de agentes de limpeza. Estávamos higienizando algum local. Entendi que a maioria das pessoas ali eram encarnados projetados, como eu. Em certo momento, olhei para trás e vi o amparador oriental com mais detalhamento. Ele estava na retaguarda do nosso grupo de irradiação, flutuando a cerca de 4 metros de altura, como se estivesse coordenando o trabalho. Ele vestia uma longa túnica, até os pés, que tinha a cor predominantemente amarela, embora eu pudesse divisar alguns matizes brancos e dourados. Seu rosto era fino e comprido, os olhos eram bem oblíquos e possuíam um cavanhaque e bigode grisalhos e longos. De repente, eu retornei ao meu quarto, mas não me reacoplei corretamente ao corpo físico. Pude notar a esquerda da minha cama um ser estranho que apenas lembrava vagamente uma forma humana. Seu tórax e abdômen pareciam um tronco de árvore úmido, de cor escura, enquanto que os braços pareciam galhos. Não pude perceber a cabeça e as pernas, pois havia uma nebulosidade nessas regiões. No entanto, observei que estava coberto por estruturas pendentes, como cipóis. Se movia muito lentamente, dando a impressão de que tinha enorme dificuldade de fazê-lo. Produzia sons semelhantes a gemidos, seguidos por ecos. Da cama, estiquei meus braços astrais na direção da entidade para emitir energia, apesar do susto que levara ao vislumbrá-la. Enquanto eu fazia isto, mentalmente realizava orações. Num dado momento, senti medo e assim emanei pensamentos de repulsão quanto aquele ser. Ele, de alguma forma, captou meus sentimentos e reagiu desajeitadamente. Começou a se virar lentamente para me dar as costas e partir dali, quando assinalei que ele tinha uma longa cauda, rígida e semelhante a um ramo de árvore. Logo, arrependi-me do que sentira, compreendendo que eu não poderia permitir a sua evasão. Assim, estiquei ao máximo um dos meus braços astrais, também chamados de parabraços, e segurei-o. Ele, instantaneamente, cedeu ao meu toque, ficando por mais um tempo, passivamente, a receber a minha irradiação, até que a sua imagem começou a sumir de minhas retinas espirituais. Como não podia mais vê-lo, relaxei. Houve um reacoplamento natural de meu corpo sutil ao físico. Pude mover meus braços físicos e notei que todo o resto do meu envoltório material respondia aos meus comandos. Sentei-me na cama e ainda sentia um formigamento nos braços. Eram cinco horas da madrugada. Data 27 de fevereiro de 1999 Comentários adicionais Quando me deitei naquela noite e visualizei, mentalizei a minha cama forrada com folhas e ervas, provavelmente já era uma intuição para preparar-me com vistas ao trabalho no astral. Um aspecto bem interessante, que não revelei à época, é que as duas entidades que vieram me buscar e me escoltar naquela oportunidade, eram uma dupla de axus. O Sr. Sete Encruzelhadas e a Sra. Maria Padilha. Trabalhei por muitos anos, mediunicamente, com o Sr. Sete. Hoje, um outro Exu está em ação mais constante nos processos de incorporação. Mais à frente, no relato, ocorre a presença do mentor oriental, aparentemente chinês, demonstrando a integração de falanges espirituais de diferentes origens dentro da corrente umbandista.